Se você ficou o dia todo sem comer, e você está fora do peso, precisa perder gordura, está com aquela pochete, quer melhorar a sua qualidade muscular, quer melhorar a sua estética, se você chegou até ali, sinal que você não anda fazendo as coisas certas, não é verdade? Porque se você estivesse fazendo certinho, comendo o que precisa, se você estivesse comendo não só o que precisa, mas as quantidades necessárias só, você não estaria dessa maneira, você já estaria com o corpo que gostaria, então a gente leva em consideração isso, então na hora de você fazer uma alimentação, provavelmente você erra a mão, e para evitar errar a mão e comer demais, comer em excesso e ter esses picos de insulina, a gente fraciona, a gente mantém o seu corpo alimentado o dia todo, essa é uma ótima estratégia, para você que está querendo perder o pânceps, perder aquela boinha, você precisa disso.